Música Exposição conta a história do Bom Retiro Música Desde o dia 10 de agosto, o Museu da Energia de São Paulo, da Fundação Energia e Saneamento, está homenageando o bairro do Bom Retiro na capital paulista, com a exposição Bom Retiro, uma costura de povos A mostra, que ficará aberta ao público até janeiro de 2010, apresenta as diversas faces de um bairro cujo traço principal é a convivência de diferentes culturas, resultado do processo de acolhimento de imigrantes de várias partes do mundo Música A ideia é retratar a vida das pessoas que moram e trabalham ali, enfatizando as diferentes culturas, histórias e costumes que fizeram do Bom Retiro um local peculiar na cidade A mostra traz um pouco da história dos imigrantes que fixaram residência no bairro E também é fácil perceber o quanto a sua localização era privilegiada pelo fato de estar entre os rios Tamanduateí e Tietê e pela estrada de ferro inglesa São Paulo Railway, construída entre os anos de 1860 e 1867 O endereço do Museu de Energia de São Paulo é Alameda Cleveland, 601, Campos Elísios A visitação é gratuita e o local fica aberto ao público de segundas às sextas, das 10 às 17 horas Música Música